Au au au, iau iau, miau miau miau, cocoracó Au au au, iau iau, miau miau, cocoracó Au au au, iau iau, miau miau miau, cocoracó O animal é tão bacana, mas também não é nem um banana Au au au, iau iau, miau miau miau, cocoracó Quando a porta torce o rabo, pode ser o diabo, e ora vejam só Au au au, cocoracó Era uma vez, iau iau, iau iau, certo país, iau iau, iau Onde os animais eram tratados como bestas, são ainda, são ainda Tinha um barão, bem ainda, espertalhão, bem ainda Nunca trabalhava, então achava a vida linda, e achar ainda, e achar ainda Au au au, iau iau, miau miau, cocoracó O animal é paciente, mas também não é nenhum demente Au au au, iau iau, miau miau, cocoracó Quando o homem exagera, bicho vira fera, e ora vejam só Au au au, cocoracó Poxa jumento Só puxa cachor A galinha Só chocada Rápido o cachorro, guarda-casa, corre e volta Só corria, só voltada Mas chega um dia Chega um dia Que o bicho xia Bicho xia Bota pra quebra-a eu quero ver que paga o pato Pois vai ser um saco de gatos Au au au, miau rica, miau miau miau, pó carocó O animado é tão bacana, mas também não é de banana Au au au, miau rica, miau miau miau, pó carocó Quando a porta torce o rabo, pode ser um diabo, um beijo só Au au au, pó carocó Au au au, pó carocó Fum, 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 fum!